Tô aqui no posto de mola aí, tem que abaixar o caminhão aí Tem que abaixar o Titanic e os guardas me pegaram aí Não teve jeito aí Tô aqui agora, tem que abaixar o caminhão aí Vou abaixar o Titanic aí Fazer o que né, vai parte do baraco, tem que fazer né Vai chato Vai acabar mano, vai parte Tem que fazer Já tiremos tudo aí Tem que pegar, tem que abaixar agora aqui Tem que fazer O guardanão já tiremos tudo agora aí Vai começar a cortar o para-choque Tá bom, eu tô chegando de volta aí Carreguei no BH ontem Sabe, incomodei a noite toda hein Cara, vim de lá pra cá O guardanão chegaram lá em BH ontem Tá, tá louco, não foi fácil pra sair de lá Pé de breque, caralho Lá, tô vendo o topo, o outro tava bêbado Batei no topo, calcou Aí os guardanão pararam Cara, eu fiz o maior drama lá Aí eu aparei, aí que parou Eu falei, é alta, louco Bebo, sou pai de família meu badão É pra ele né Aí graças a Deus nos guarda Bem gente boa né Nada, não fizeram nada pra mim Fizeram bafão de tudo O livro que ela tava vendo lá Saindo onde sigam lá de BH Acabado chegando Muita chuva aí Muita chuva aí Bom, está de estreito Que é aí Vendo o bradão aí Chegando aqui no sul de Minas Aí, vamo ver É pra carregar outra hoje Vamo ver, fé em Deus Vamo ver se carregamos Vamo ver se carregamos Hoje na nova Se Deus quiser Pra carregar pra Goiânia Vendedor aí Falou que é pra eu apurar Vamo ver o que vai dar Olha só os murros que tem aqui Tamanho das curvas aí Ó as curvas Tem que fazer a 20 por hora Pra vocês terem uma ideia É murro meu badão Faz parte aí né Tô vendo Tá bom Falemos aí depois Pois é né Não é fácil Olha a chuva que tá aí Chuma meu badão Chuva que Deus manda pra baixo Que tal do sul de Minas Vendo o bradão aí Chegando aí Vê se fizemos carregamento aí Com pneu de novo aí Que tal da bolinha da maionese Ah não tá nem querendo subir o Titanic aí Também tá dele patinado Nesse morro aí Ó as curvas que ela tem que fazer De 20 por hora as curvas aí Ó Que chuva É lindo De 20 por hora as curvas aí Deus te perdoe Vai fazer alguém né Temos que se virar né Se virar Correr atrás Pra pagar as contas né Não se encerra nada Nada, nada, nada Tá caindo até pedra Agora ó Não sei se tá dando 100g Mas até pedra Tá caindo Olha aqui ó Quebra bola É difícil ali Ai Uh Até pedra Tá caindo ali ó Ah Tá caindo Aí ó Meu 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 É um Temporal Que tá aqui Ah Tá louco É Onde É Chuva Que Deus Manda Meu Padrão Titanic Tá patinando É É Mô Aqui não dá pra ver Muito pra ir Mas sobe Sobe demais Mô Madrão Mas vamos que Bora Os carrinhos Tão até parado Ó A imagem Tão parado Esse aí Tão parado Mas nós vamos Então vi Morramos Titanic É Nós já pegamos Qualquer coisa Vamos que Vamos Agora Dá uma Acalmadinha Um pouco O barco Tava feio Antes Mas é Pô 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 Aqui pra descer Carregado Se o cara Abusar O gasto de massa Carregando 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 não sei pra onde vai ser né porque aqui eles não falam né encosta na máquina 10 carrega e depois que dá o nosso particular aí pra onde vai só sabe depois tem um lado pronto daí eles dão a a nossa particular para ver onde vai eu não sei onde vai eu tô achando qual é o Vitória e o Goiânia não sei Belo Horizonte e eu carrego mais tarde né mas tá aí tá bom gurizada fico com Deus aí um abraço mais tarde se você lembra no decorrer do calendário tá bom tá bom gurizada certinho carregado já o Titanic aí terminando de lonar aí graças a Deus aí não sei o intestino ainda então vamos entregar a nota aí vai no brandão mundão né vamos ver pra onde vai tá bom gurizada fica com Deus aí se inscreva no canal aí não se esqueça de deixar os likes aí compartilha com os amigos aí tá bom fico com Deus tudo de bom tchau 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 tchau